Vamos lá, galera. Vamos começar a praticar tudo o que nós vimos, tá? Então, exemplo 1, acho que foi a questão do colégio militar aí de 99, colégio cinema, não recorda nada. Ele fala o seguinte, se há um conjunto com os elementos 1, 9, que também é um subconjunto, o elemento 9 e o 2. A célula alternativa errada. Então, olha só, o aluno, quando fez essa questão, com certeza, se ele não viu nada parecido, ele começou a gerar dúvida na mente dele. Olha só, quando ele chegou na letra C, ele falou, caraca, mas 9 é um subconjunto, mas naquele caso aí também é um elemento, eu vou te falar porque ele é um elemento também. Olha só, 1 pertence a A? Pertence. Verdade. 9 pertence a A? Pertence. Verdade. Supostamente, esse subconjunto pertence a A, o aluno ficou assim, caraca, isso eu acho que é falso, então vamos pular a E. 9 é um subconjunto de A, E. Então, o subconjunto 9 pertence a A, verdade. 2 está contido em A? Não, 2 não está contido, 2 não é subconjunto, é elemento, então, falso. Só que ele ficou na dúvida, pô, mas e a C? Olha só o que acontece com a C. Se o conjunto A fosse assim, por exemplo, ó, se o conjunto A fosse assim, essa sentença seria falsa, porque aqui eu teria este cara somente como subconjunto, mas aqui nesse conjunto A, quando eu falo, feito aqui, ó, na letra D, o subconjunto, né, ou seja, esse conjunto 9, está contido em A? Sim, ele está falando em relação a esse cara aqui, que ele vai formar o subconjunto unitário do conjunto A. Porém, na letra C, quando ele coloca esse cara aqui pertence a A, é esse elemento aqui, ó, que aqui ele é o elemento, ó. O que é elemento mesmo? Além de ser um subconjunto, ele é um elemento também, porque os elementos eu separo, eu coloco, eu separo entre vírgulas um do outro, não é isso? Então, o subconjunto, né, então aqui está aparecendo como elemento também, não só como subconjunto. Para ele ser somente subconjunto, o conjunto A teria que estar assim, tá? O conjunto A teria que estar desta maneira. A partir do momento que eu coloco aqui, aí sim ele é um elemento também, tá? Na letra D, esse subconjunto 9, faz menção a esse 9 aqui. E na letra C, esse aqui, faz menção a esse elemento aqui, tá? Então, essa aqui é a verdade. Gabarito letra E, tá? Gabarito letra E ali. Vamos lá? Vamos continuar? Olha só. Exemplo 2. Considerando-se os conjuntos A, 1, 2, 4, 5, 7 e B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Assinar a alternativa correta. B, contém A. Esse símbolo aqui é contém, tá? Comentei na aula, só não escrevi no quadro. Falei, ó, contém, escreve aí. Ó, esse aqui não contém, escreve aí. Então, ó, B contém A, ou seja, todos os elementos de A estão em B, sim, ou seja, A está contido em B, se A está contido em B, quer dizer que B contém A. Então, aqui, ó, 1, 1, então tá aqui também, 1, o 2, o 4, o 5 e o 7. B contém A. Até esse momento aqui, essa sentença é verdadeira, está correta. Porém, logo, a interseção de A e B vai ser o conjunto B? Não, cara, olha só. Vamos fazer aqui, fazer a interseção aqui. Eu tenho um conjunto B. Deixa eu já colocar aqui, adiantar. Zero somente A e B. Três somente A e B. E o oito somente A e B. O que está acontecendo? O conjunto A, ele está totalmente dentro de B. Então, ele é um subconjunto de B, não é isso? Então, aqui eu tenho meu conjunto A. E aqui eu tenho o 1, o 2, o 3, o 5 e o 7. Tá? Se eu fizer a interseção, o que é a interseção? O que é comum os dois? A interseção é o próprio. Então, aqui seria o seguinte, ó. A interseção B seria o conjunto A. Então, essa sentença no todo, ela é falsa. Ela é correta até aqui. Porém, aqui ela é falsa, tá? Então, ó. A união B é o conjunto A? Não. A união B seria o conjunto quem? Conjunto B, pode ver, ó. Se eu unir o conjunto A e o B, eu vou formar esse aqui todo, ó. Que é o conjunto B. Então, falsa. Tá? Sentença falsa. A pertence a B? Não. Eu só uso o símbolo pertence, elemento e conjunto. Conjunto e conjunto, A está contido em B. Então, sentença falsa. Oito está contido em B? Não. Só se ele fizesse assim, ó. Aí, isso aqui estaria contido. Aqui seria oito pertence a B. Então, aqui é falso também. Tá? Ó, a negação dessa, né, é essa aqui, ó. A união B é igual a quem? B, que eu falei. Pois A está contido em B. Então, sentença verdadeira aí. Gabarito letra E, tá? Então, gabarito letra E. Vamos lá? Um conjunto A tem três elementos e um conjunto B tem sete elementos, tá? Determine o número de subconjuntos de A e de B também. Então, olha só. Subconjuntos de A. Ou seja, a parte de A, tá? Posso representar assim. Posso representar assim também, ó. Tá? Subconjuntos de A. Ou seja, a parte de A. As partes dele. Então, eu tenho dois A. Terceira, não é isso? Já que o A tem três elementos. Dois A terceira. Eu vou ter oito. Oito. Já o subconjunto de B. Quantos elementos eu tenho? Vai ser dois A sétima. E dois A sétima eu tenho. Dois, quatro, oito, dezesseis, setenta e dois. Sessenta e quatro. Sessenta e vinte e oito. Sessenta e vinte e oito. Belezinha? Belezinha. O número de elementos do produto A vezes B. É como se fosse um produto cartesiano. Eu tenho, eu vou pegar os elementos de A e multiplicar pelos elementos de B. Três vezes sete. Vinte e um. Então, vai ter vinte e um elementos aí. Tá? Então, dá aquela copiada, observa aí como foi feito. Vamos para os próximos exemplos dele. Vamos lá?